Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo hoje um vídeo no Amnésia The Bunker e hoje pra fazer um mini detonado. Neste vídeo eu vou mostrar a sequência lógica de exploração do cenário e a localização na ordem de cada item que você precisa pra chegar ao final do jogo. Então neste vídeo eu não foco na platina 100%, apenas na progressão da história, pegando os itens necessários pra você chegar até o final, de forma que ajude quem porventura tenha travado em algum momento do jogo. Então primeiramente a gente tem acesso à lanterna, que vai ajudar a gente a explorar o jogo, já que ele é bem escuro. E aí a gente deve chegar nesse ponto aqui, onde a gente encontra um soldado sobrevivente. Nesse momento rola uma conversa com ele e ele fala que já perdeu a esperança praticamente. Então ele pede pra gente finalizar ele antes que o monstro faça isso. Então ele vai entregar a arma pra gente e vai falar que a munição está guardada logo ali do lado. Então ele fala que a gente tem que explodir a saída caso a gente queira sair e fala que a localização da dinamite é no arsenal e a alavanca do detonador deve estar em algum lugar nos túneis. Então essas duas localizações que ele fala pra gente também vai estar disponível em um documento. Então a gente não precisa decorar isso nesse momento. Depois conforme a gente explora o jogo, a gente vai encontrar um documento que vai marcar essas duas posições no mapa. Embora não seja tão claro essas marcações, porque o jogo marca a posição final onde a gente deve chegar, mas algumas posições intermediárias vão sendo marcadas no mapa conforme a gente vai pegando alguns documentos e descobrindo que a gente tem objetivos secundários antes de chegar no objetivo principal. Então a gente pegou a munição pro revólver que o soldado entregou pra gente e mesmo que a gente tente atirar nele, a gente não consegue finalizá-lo antes do monstro pegar. Isso é um script do jogo, ele não deixa a gente salvar esse cara e nem finalizá-lo. Faz parte da história o monstro pegar esse cara dessa forma. Então a gente avança pro lado de cá E aqui a gente tem uma porta que tá trancada com um cadeado, de forma que a gente pode dar um tiro no cadeado pra tá abrindo essa porta. Como a gente pegou o revólver com munição, a gente pode prosseguir por aqui. E aí a gente chega na parte do jogo onde a gente vai passar a maior parte do tempo, que é o bunker, né? O próprio bunker. E aqui a gente tem a sala de save parecida com o Resident Evil. Só que ao invés da gente gravar na máquina de didatilografia, a gente grava naquela lamparina. Aqui tem um baú pra gente guardar os itens e tem acesso ao mapa também aqui. Então toda a exploração do jogo, eu vou mostrar os pontos pra onde eu tô indo a partir dessa sala de save, que daí facilita pra gente se localizar no jogo. E a gente vai correr atrás de algumas chapas de metal com o nome dos soldados que tem alguns códigos atrás. Algumas não tem nada como essa que a gente acabou de pegar, mas a maioria tem alguns códigos que a gente usa pra abrir portas ou pra abrir os armários desses soldados que estavam aqui também. Então a gente precisa pegar uma chapa que tem esse código aqui pra gente tá abrindo essa porta. E aqui tá fácil porque esse código já está aqui próximo. E outra dica também é que toda vez que você passar por essa parte da sala de save, caso você tenha combustível, já coloque esse combustível no gerador de energia de forma que as luzes no cenário fiquem acesas. Vai facilitar bastante a sua exploração. Então dependendo do level que você jogar, você vai ter muito recurso, você vai ter muito combustível pra estar jogando aqui de forma que o gerador fique sempre ligado. E aqui a gente pegou a primeira chapa já com o código da porta. Aí esses códigos que a gente pega ficam disponíveis no nosso inventário. Então você não precisa decorar isso aqui. Basta que você consulte no inventário no momento que você precisar. Então aqui a gente pegou o combustível. Eu tô gravando esse detonado jogando no fácil pra agilizar minha jogada, tá? Eu sei que talvez eu tenha mais recursos do que quem vai jogar no normal ou no difícil. Mas aqui o que importa é a gente mostrar os itens-chave. Então joguei no level fácil que assim eu consigo jogar de uma forma mais rápida pra gravar esse detonado. Mas a localização dos itens-chave você pode seguir por esse vídeo. Agora os itens secundários, combustível, munição, armas, munições para as armas, granadas, esse tipo de coisa talvez seja diferente, né? A gente tem um pouquinho menos de recursos, né? Mas, como eu falei, o foco desse vídeo é mostrar apenas os itens de progresso. Então a gente pegou mais combustível. Vamos encher isso aqui. E a gente tem um reloginho que vai mostrar pra gente exatamente aquele ponteiro do gerador pra gente saber se a energia já tá acabando, se o combustível já está acabando. Eu achei meio inútil estar carregando isso, então eu deixei no inventário. Mas caso você queira fazer essa gestão, você pode andar com esse reloginho. E aqui o código que a gente pegou ali embaixo, eu vou colocar aqui na porta pra gente tá tendo acesso aos corredores. E esse código não se apegue muito ao código do vídeo, tá? Porque a cada jogada o código muda. Então a gente efetivamente deve pegar as chapas pra prosseguir no jogo, já que esse código é dinâmico. Então tá aí o nosso mapa. Agora a gente deveria ir para o arsenal pra pegar o dinamite. Mas a gente não vai ter acesso tão fácil, né? A gente vai ter que pegar alguns objetivos secundários até chegar ao arsenal. Então agora a gente vai atrás de outra chapa de metal, porque nela vai ter um código que vai ser importante pra gente pegar um item de progresso. Já que vocês podem ver ali adiante que o arsenal está trancado. Existe uma tranca de emergência que trancou algumas portas desse cenário. Então a gente vai avançar aqui. Tem algumas portas que já estão abertas e outras estão trancadas. Então pra gente chegar até a sala que a gente precisa, o quarto ou a sala do lado tem um acesso secreto ali por baixo. Então a gente entra na sala do lado. Vamos avançar aqui por baixo. Vamos tirar essa madeira do caminho. E o jogo oferece também várias possibilidades de progresso, tá? Você não precisa necessariamente utilizar o que eu utilizei. Você pode arrebentar aquilo ali dando tiro, granada, enfim. Tem várias formas de você destruir os obstáculos. Então aqui a gente pegou uma chapa com um código também. E esse código a gente vai utilizar no depósito da missão. Lá tem alguns armários dos soldados. E cada um tem algum item importante guardado. Então a gente abriu essa porta. Podemos voltar lá pro rumo da sala de save. O bom é que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem as plaquinhas de saída. A gente pode seguir por lá. Então eu vou entrar aqui só pra gente gravar o jogo. Pra gente se posicionar, aliás, né? Pra gente se localizar melhor a partir da sala de save. E aqui a gente deve ir pra essa entrada aqui. O armário da missão. Como a porta está trancada, existe também um duto aqui do lado pra gente passar. Então eu vou entrar por aqui. E essas portas a gente abre através do outro lado. Então avançando aqui. A gente pode abrir essas portas pra facilitar a próxima vez que a gente vier aqui. Inclusive existe uma conquista do jogo de abrir todos esses armários. Então a gente vai localizando as chapas de cada soldado. Pra abrir os armários equivalentes de cada um. Mas no vídeo eu vou abrir apenas os que são importantes aqui pra gente fazer o progresso na história, tá? Embora eu mostre algumas localizações que estão no nosso caminho. Mas o objetivo não é mostrar todos. Futuramente se eu fizer a localização de todas essas chapas, todos esses códigos. Eu coloco nos cards do vídeo. E na playlist também vai ter esses códigos certinho, tá? Esse vídeo desses códigos certinho. A localização dos códigos, né? Até porque os códigos, como eu falei, são dinâmicos. Então não adianta eu passar uma lista de códigos. Mas eu pretendo fazer uma lista da localização, um vídeo com a localização desses códigos. Então pegamos aqui a manivela de bloqueio. E por que essa manivela é importante? Aqui logo em frente a essa sala, a gente tem uma manivela que faz a tranca de emergência dessas salas. Porém, quando a gente mexer nela, ela vai se quebrar. Então por isso que a gente pegou essa manivela extra. Então podem ver ali que tem algumas portas trancadas. E quando a gente girar isso aqui, que é a tranca de emergência. Ó, quebrou a manivela. Aí a gente coloca essa manivela reserva no lugar. E a partir desse momento, girando essa manivela, a gente tem acesso ao arsenal e aquelas duas portas que estão trancadas também. Uma é pra prisão e outra pra sala de comunicações. Que até tem um documento no jogo que fala que um dos códigos lá do arsenal vai ser transmitido pela sala de comunicações, que é aqui. E a gente vai precisar explorar esses dois lugares ainda. Mas no momento, pegamos a manivela de bloqueio, desbloqueamos o caminho. Vamos voltar pra sala de save pra eu posicionar certinho aqui a partir desse local. Pra ficar fácil a exploração. Então, a partir da sala de save agora, a gente vai ter que pegar a chave da sala de comunicações. Porque, como eu havia dito, existe um código que é passado pela sala de comunicações pra gente abrir uma porta na sala do arsenal. Então a gente faz esse caminho aqui. Aqui deu uma travada porque o jogo trava quando tá carregando uma área nova, tá? É normal isso aí. E aqui a gente pode estourar essa porta com tijolo, com granada, com escopeta, pra pegar aquele mapa que tá lá dentro. Então, já vamos fazer isso, né? Aqui tem uma armadilha no chão, eu pulei por cima dela porque se o bicho seguir a gente, a gente pode utilizar essa armadilha pra tá atrasando ele. Inclusive, é uma das conquistas do jogo. E aqui a sala de comunicações tá trancada e a energia dela também tá desativada. Então, eu vou ter que buscar a chave e ativar a energia dessa sala. Então, vamos carregar esse tijolo aqui pra gente quebrar aquela porta onde está o mapa. E conforme a gente pega esses mapinhas, o mapa vai sendo complementado lá na sala de save também. Então, é interessante pegar os mapas, embora a gente não possa carregá-los com a gente, o que seria mais fácil, né? Mas ele fica atualizado na sala de save, lá na sala da administração. Então, o bicho veio ali, eu vou ativar essa armadilha, porque se ele vier atrás da gente, ele fica pegando fogo ali. Como eu falei, existe uma conquista relacionada com isso. E aqui a gente faz o caminho pro lado esquerdo primeiro, pra tá ativando a energia pra essa sala. Essa ordem não é obrigatória, tá? Mas achei que ficou interessante fazer essa exploração nessa ordem. Então, fica de dica também. Aqui tem uma armadilha, pulei por cima, caso o inimigo venha, a gente ative ela também. Esses ratos, você pode lidar com eles de qualquer forma também, né? Com tiros, com iscas, com granadas. Até tem uma conquista também relacionada com isso, né? De atrair os ratos com a carne. Então, aqui também a gente deve ter alguma munição pra tá quebrando essa tranca, né? Esse cadeado. E aí, puxando essa alavanca, a gente ativou a energia da sala do lado, que é a salinha de comunicações. E aqui a gente tem a lamparina pra salvar o jogo também, caso você queira. Aqui eu não vou salvar, eu tô salvando sempre naquela sala principal, até pra facilitar os cortes do vídeo. Mas aqui a gente volta pra sala de comunicações, porque a chave está do lado dela. Pulando os obstáculos, quando a gente lembrar, né? Então, estou voltando pelo mesmo caminho que a gente fez aqui, pra gente não se perder. Até pra gente se habituar aos caminhos também. Então, tá aqui a sala de comunicações. Agora, passando pro lado direito, a gente tem acesso à chave dessa sala. E o jogo é bem escuro, né? Então, vamos usar a lanterninha pra estar iluminando o nosso caminho. Embora ela faça muito barulho e não ilumine quase nada. E nessa sala aqui tem alguns documentos que mostram qual que é a cama desse soldado. E aí tem até um mapinha mostrando também a localização. E aí a gente encontra essa chave embaixo do capacete dele. Aí a gente volta aqui pra sala de comunicações. E agora sim, temos a chave pra estar ativando, pra estar abrindo essa porta. E já temos a energia ativada também. Aí a gente consegue ouvir a comunicação com o código necessário pra gente ir pra sala do arsenal. Então vamos entrar aqui. E vamos carregar a lanterna, né? Muito cuidado na hora de usar essa lanterna, principalmente perto desses buracos de onde o monstro sai. E aqui a gente escuta o código, ó. E como eu falei, não se apegue a esse código porque ele é diferente pra cada jogador, tá? Então eu mostro a localização onde você obtém o código, mas o código em si não pega esse código do vídeo, né? Veja o código no seu próprio jogo. No meu caso ali, o código tá anotado, então é isso. E esses armários aqui também que tá ali na esquerda, dá pra se esconder dentro dele caso o monstro venha atrás. E aí a partir desse momento, eu vou fazer o caminho de volta até a sala de save. Porque aí eu mostro tudo a partir dela. Vou voltar pra sala de save pra depois ir até onde está a dinamite, que está na sala do arsenal. Então a gente faz sempre esse checkpoint na sala de save, até porque se a gente morrer, a gente volta da última gravação do jogo, né? Então é interessante a gente ir gravando o jogo sempre. Embora também exista uma conquista de terminar o jogo sem salvar. Mas aí em outras jogadas, mais pra frente, quando a gente se habituar ao jogo, a gente faz ela. Então salvamos o jogo. Agora, de posse do código do arsenal, a gente pode ir até a sala do arsenal pra pegar a dinamite. Que é 50% do jogo, né? A gente precisa da dinamite e precisa da alavanca pra destruir as pedras que estão bloqueando o caminho. Então a dinamite é metade do jogo. Aí o jogo dá aquela travada, né? Quando tá carregando uma sala nova, uma área nova. E aqui a gente pode estourar essa porta também pra tá pegando aquele mapa lá na frente. Com cuidado com as armadilhas no chão. Inclusive também tem uma conquista de desativar armadilhas. A gente pode pegar essa conquista também no momento oportuno. Neste vídeo eu não vou pegá-la, tá? Mas fica o aviso que existe esse troféu, essa conquista. Então vamos quebrar essa porta. Com o tijolo. E aí temos acesso ao mapa. Ali mostra que pra gente ir para os túneis, a gente vai pelo arsenal. Ali tá bem destacado no mapa, quando a gente chegar no local, né? Acho que é difícil a gente se perder. Mas por enquanto, a gente deve chegar até o outro lado ali, onde está a dinamite. E aqui é um labirinto do caramba. É bem fácil a gente se perder. E o código ali que a gente ouviu pela transmissão, tá ali anotado no nosso inventário. Então vamos colocá-lo aqui. Aqui vai ser um labirinto do caramba pra gente se achar. Então eu vou avançar da forma mais clara e devagar possível, pra gente não se perder. Vamos ter que tirar alguns obstáculos do caminho. Esses barris, por exemplo. E aqui tem uma porta à direita, vamos entrar por ela. Aqui provavelmente o monstro vai aparecer nessa área. Certamente ele vai aparecer aqui. E aqui tem outro obstáculo, a gente puxa esse caixote ou empurra pra passar pro outro lado. E aqui os ratos, a gente tem a opção de explodir aquele barril de combustível, jogar granada, atraí-los com isca, com carne. Aí fica a critério de cada um fazer da forma que achar melhor. Eu preferi explodir aquilo ali, porque eu não preciso passar pelos ratos. Eu posso passar por aqui mesmo. Então a gente avança por aqui. Com cuidado, porque eu fiz barulho, né? Então provavelmente o monstro vem atrás da gente, ó. Ele tá ali do lado. Como eu tô jogando no fácil, um tiro do revólver é suficiente pra atrasá-lo. Jogando no normal, talvez precise de dois tiros, né? Jogando no difícil, talvez seja mais difícil ainda. Mas como eu falei, eu tô jogando no fácil aqui apenas pra gente gravar o vídeo, pra agilizar nossa jogada. Porque o intuito não é estar mostrando combates, nem nada disso. É apenas mostrar a localização dos itens, né? Então a gente otimiza a nossa jogada aqui. E até eu mesmo uso esse vídeo depois pra me localizar no difícil, né? Se eu esquecer de algum item, eu uso meu próprio vídeo. Então aqui a gente tem algumas tábuas no caminho. Tiramos. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Cuidado com a armadilha, porque a gente vai ter que arrastar uma caixa pra subir em uma plataforma. Um armário. E se a gente arrastar essa caixa pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, a gente ativa essa armadilha. E se eu não me engano, ali existe uma granada de veneno. Aquela granada de fumaça. Então ela vai atrasar bastante o nosso rolê por aqui. Então a gente vai dar a volta pra não demorar muito. Pra gente ir objetivo sem ter que ficar esperando essa fumaça dissipar, né? Essa fumaça... Existe também uma conquista pra gente pegar a máscara de gás. Aí já facilitaria pra gente. Poderia estourar isso aqui sem problema. Poderia explodir a granada sem problemas. Mas neste vídeo também eu não vou atrás dessa máscara de gás. Existem vários itens extras, inclusive. A gente tem um isqueiro no jogo, que a gente pode utilizar pra acender alguns lugares. Pra usar coquetel molotov. Que eu acabei não pegando nessa jogada também, porque não é um item essencial. Mas acho que não tem nem conquista em relação a esse isqueiro, né? Mas existe vários itens que vão ajudar na jogada, caso você queira explorar o jogo mais a fundo, né? E aqui já vamos jogar essa caixa pro lado, pra na volta já tá pronto o caminho. Acho que chegamos do outro lado. Aí aqui, se a gente quisesse... Se quisesse gravar o jogo, tem uma lamparina. E aqui tá a dinamite. Bom, 50% do jogo, né? Como eu falei. Agora só falta a alavanca pra explodir a dinamite. Aqui como não tem nenhum atalho pra gente voltar, eu vou fazer o caminho... O mesmo caminho que eu fiz pra chegar até aqui. A gente faz o caminho completinho. Agora vai ser mais fácil, né? Porque todos os acessos estão habilitados. Caso você queira entrar aqui, tem várias iscas de rato ali dentro. Tem carne ali dentro. É só explodir isso aqui com uma granada. Ou jogar aquelas pedras na porta. Ou escopeta. Enfim, você pode utilizar a sua criatividade pra tá abrindo caminho no jogo. Mas aqui vamos voltar pro começo. Lá pra nossa sala de save. Pra gente se posicionar por lá. E já colocar o dinamite ou a dinamite no lugar correto. A gente já deixa isso aqui pronto. Caso você não queira deixar no lugar certo, pode deixar no seu inventário. Lá no... No baú. Pode guardar. Aí fica a critério de cada um. Eu já coloquei no lugar certo. Porque daí a gente não precisa se preocupar com esse item mais. A gente não se preocupa com ele de agora pra frente. Já deixa no local que vai ser utilizado. Até porque não serve pra mais nada, né? Ele só serve pra isso. Então a gente já deixa no lugar onde ele deve ser usado. E aqui o arsenal, como eu falei. Caso você queira explorar mais ali. Existem algumas outras... Outras portas. Outros caminhos. Que a gente precisa de outros itens. Que eu vou mostrar nesse vídeo, né? Como a chave inglesa. E o alicate. Aí quando você pegar esses itens, você pode fazer a exploração 100% daquela área. Até pra complementar as conquistas do jogo. Então aqui a gente já deixou a dinamite na saída. E agora vamos atrás da alavanca, né? Que vai ser outro rolê. Estilo Resident Evil, né? A gente pega um item do lado do mapa pra usar no outro. Aí vamos usar a sala de save. Pra gente pegar o checkpoint aqui. E agora a gente vai atrás de uma chapa que tem um código também que vai ser importante pra gente pegar a chave inglesa, se eu não me engano, na sequência. Então a gente vem aqui pra sala de manutenção. Entramos na área de manutenção. E os ratos também, como eu falo, né? Você pode lidar com eles da forma que você achar melhor. Ali eu preferi ignorar porque como eu tô jogando no fácil, eu consigo utilizar os itens de cura de uma forma melhor. Porque vai ter vários itens de cura espalhados. Então eu prefiro sofrer um dano considerável pros ratos ali. E depois utilizar um item de cura. Do que ficar enrolando muito, né? Até porque o vídeo vai ficar um pouquinho maior. E aqui eu tô descendo nessa área porque ali dentro daquele armário tem munição pra pistola. E eu vou precisar dessa munição. Então eu me desviei um pouquinho do caminho essencial, né? Do progresso pra tá pegando essa munição. Embora eu ache que eu vou acabar utilizando ela pra atrasar o monstro. Mas achei importante tá pegando ela aqui. E aqui também tem outra chapa. Vamos ver se essa aqui tem um código. Ó, essa já tem um código pro armário desse cara. Bom, pegamos a pistola, vamos carregá-la. E o carregamento da pistola... Da pistola não, né? O carregamento do revólver é bem lento já pra gente ficar mais vulnerável no jogo. E o monstro veio. Infelizmente vou usar essa munição logo nele. Mas aqui eu posso explodir com esse barril também. Acabei pegando a munição e gastando a munição. Mas com isso o monstro fica um pouquinho mais escondido, né? Ele demora a vir atrás da gente de novo. Então não foi de tudo ruim estar utilizando essa munição que a gente pegou. A gente consegue atrasar um pouquinho mais o monstro. E aqui vamos pra... Essa área do mapa Onde a gente vai pegar algum item Alguns itens também, aliás E vamos pegar um item que é importante pro nosso progresso também Aqui eu dei uma olhada pra ver se tem algum item importante Ali embaixo tem combustível Então caso você queira pegar na sua... Perdão Caso você queira pegar na sua jogada vai te ajudar bastante Tanto a manter as luzes acesas Quanto... A questão também de você utilizar isso como armadilha Você pode derramar esse combustível no chão E essa chapa aqui não tem nada Nesse corredor aqui onde estão os ratos Existem algumas chapas E... Aqui eu tomei dano pra esse rato Pra pegar essa chapa Acabei preferindo do que utilizar recursos Então tem algumas chapas aqui Que vão ser importantes pra abrir armários Lá no começo do jogo Como eu falei Como estão no nosso caminho Eu fui pegando algumas aqui Algumas tem códigos e outras não Como essa aqui, por exemplo E vamos prosseguir aqui E aqui a gente tem uma porta que está trancada A gente precisa pegar a chave pra ela também A chave dela está na capela Aí vamos acender as luzes aqui E vamos procurar a capela Pra gente estar abrindo essa porta Voltando aqui a gente vai encontrar a capela Ali a nossa esquerda Então virando aqui a gente encontra a capela E essa parte eu tive que fazer um corte no vídeo Porque ali tem um armário Onde eu vou pegar essa chapa Aliás, onde eu vou pegar essa chave Que a gente pode se esconder do monstro E aqui eu escondi E esperei muito tempo até ele ir embora Demorou pra caramba pra ele ir embora Então eu escondi aqui dentro Aí eu utilizei o item de cura Pra recuperar a nossa vida Dei um tempo aqui até o monstro vir e voltar A hora que ele for embora Aí eu fiz o corte no vídeo aqui A gente avança Tem alguns itens aqui em cima também Mas acho que nada essencial Tem essa chapa com o código pro armário Caso você queira, né? Quer dizer, eu falei que nada é essencial Mas tem algumas coisas que ajudam aqui Como por exemplo o aumento do nosso inventário Pra você carregar mais itens Isso é importante, né? E agora que a gente tem a chave A gente volta por onde a gente veio E vamos localizar agora Aquela sala Que tinha aquela tranca Na porta Agora a gente usa essa chave A chave com o formato de uma cruz, né? Aí a gente usando essa chave A gente vai ter acesso a uma escada Vamos fechar a porta Porque o monstro não vinha atrás da gente, né? Aqui a gente tem acesso a uma escada E lá em cima vai ter o soldado com essa chapa Aqui daria pra gente arrebentar essa porta também Esse caminho pra abrir um atalho Não abrir nessa jogada Porque não era o foco, né? Mas tá aí Caso você tenha alguma granada Ou escopeta, enfim Você pode explodir essa Essa madeira de várias formas E aqui quase, quase conseguimos sair do mapa Sair desse lugar E ali fora a guerra tá comendo ainda Tem alguns soldados atirando na gente ali de fora ainda E essa chapa vai ser importante Através dessa chapa a gente pega a chave inglesa Querendo sair, mas não dá pra sair por aqui Então agora vamos fazer todo esse caminho de volta Até a sala de save E aí a partir da sala de save A gente se localiza novamente no mapa Pra buscar a chave inglesa Através do código dessa chapa que a gente pegou Então vamos fazer o caminho aqui certinho, né? Por onde a gente veio Fechei a porta, então agora vamos ter que abrir, né? Agora vamos achar o caminho de volta A gente veio por essa sala ali Não, a gente veio aqui pelo corredor dos ratos, né? E aí estamos tomando dano aqui pra eles, né? Se tivesse matado eles na ida, na volta Eles não encheiam o saco, né? Mas Preferei fazer isso e usar item de cura Mas talvez jogando no level normal Ou no difícil Eu não poderia ignorar tanto os ratos assim, né? Talvez com poucas mordidas A gente já teria morrido, né? Mas no fácil, como eu falei O objetivo é a gente acelerar a nossa jogada aqui Pra fazer da forma mais objetiva possível E essa porta aqui Toda hora ela bate na gente e volta É um saco abrir essa porta Bom, tá aí Aqui a gente chegou no começo dessa área E se você quiser explorar isso aqui Por completo Aí fica a seu critério também Principalmente depois de pegar a chave inglesa E o alicate, né? Caso precise Aí já faz a exploração 100%, né? Antes de fazer o final do jogo Já que não tem nada perdível A gente faz isso aqui Quer dizer, pelo menos eu deixei pra fazer isso no final, né? Deixei pra explorar 100% no final Aí a gente se guia pelas placas de saída E agora vamos acessar a sala de save Vou gravar o jogo aqui pra pegar o checkpoint Então, progresso salvo E agora a partir daqui A gente vai buscar a chave inglesa, né? Ela está nesse caminho aqui Lá naquela sala onde tinha os armários dos soldados Então como a gente abriu as portas pelo lado de dentro Agora a gente pode progredir por aqui E neste vídeo eu não vou abrir todos os armários, tá? Mas a gente tem alguns códigos que a gente pode utilizar Pra abrir vários armários que estão disponíveis aqui Que tem alguns recursos importantes Como granadas, munições Aquelas bolsas que aumentam o tamanho do nosso inventário Então tá aí No meu caso o código tá ali, né? É aquele código Como eu falo, né? Não se apegue ao código que eu estou mostrando Já que no seu jogo Esse código vai ser diferente Então eu mostro onde você obtém cada código Mas o código em si Aí em cada jogo vai estar de uma forma, né? Então tá aqui a nossa chave inglesa Agora a gente tem acesso a alguns dutos Que na tradução o jogo chamou de respiradores Até tem uma conquista relacionada com abrir todos Então agora com a chave inglesa a gente tem acesso a todos esses respiradores E agora a gente vai atrás do alicate Porque aí tendo a chave inglesa e o alicate Aí nada mais nos barra nesse jogo A gente tem acesso a qualquer área do jogo Facilmente Então vamos pra sala de save E como eu falei Toda vez que você vier à sala de save Recarregue o combustível do gerador Aqui eu não tô mostrando nesse vídeo Pra gente não perder tempo, né? Mas a gente deve estar fazendo isso aqui sempre Então agora vamos buscar o alicate Vamos entrar aqui E aí o jogo dá aquela travada, né? Quando a gente está carregando uma área nova Mas prossigamos E aqui também existe uma conquista A gente pode quebrar essa porta pra pegar o mapa Aqui existe uma conquista de deixar o prisioneiro vivo O alicate tá do lado dele E aqui a gente tem um controle Que a gente abre as portas da prisão Só que quando a gente faz isso O monstro vai logo atrás do prisioneiro que tá aprisionado ali Sendo redundante, né? Ele vai atrás do prisioneiro E aí a gente tem essa conquista, né? De tá salvando ele Mas nessa jogada eu não fiz isso Eu deixei o monstro pegar ele Acabei deixando pra lá essa conquista Então aqui a gente atrasou o monstro com um tiro E aqui com o alicate a gente abre esses armários também, né? Que tem essas correntes Então a gente usou um tiro pra atrasar o monstro E aí avancemos, né? A gente vai ter que acessar aquela área dos controles por outro lado Já que a porta está trancada Como a gente tem agora a chave inglesa A gente consegue esparfusar um duto Pra estar entrando nessa porta Então aqui eu tô fazendo limpa no mapa Já que a gente está no caminho, né? Principalmente pegar combustível Pra gente já colocar no gerador Quando a gente voltar pra sala de save, né? Então aqui a gente vai se localizar no mapa Do lado dessa sala Onde tem esse duto, né? Esse respirador Aí aqui a gente consegue utilizar o alicate O alicate não, né? A chave inglesa Pra abrir caminho Não sei se isso aqui pode ser explodido de outras formas, tá? Eu até tentei e não consegui Das formas que estavam disponíveis pra mim Então a gente utiliza a chave inglesa mesmo, né? Faz certinho O jogo dá uma certa liberdade pra gente progredir Mas essa liberdade não é 100%, né? Algumas coisas a gente deve seguir o script do jogo Então aqui a gente tem os controles pra abrir e fechar as celas Aí nessa jogada eu abri todas E deixei o monstro ir lá onde tá o prisioneiro Vou até assistir de camarote aqui Talvez a gente pudesse dar um tiro no monstro Pra tá atrasando ele Mas eu não fiz isso não Deixei ele embora E aí como o prisioneiro tá fazendo barulho O primeiro lugar que o monstro vai é na cela dele, né? Ele já vai direto lá Então caso você queira fazer essa conquista Fica esperto com isso, né? Que a gente deve Pegar o alicate sem Sem permitir que o prisioneiro morra Aqui atrasamos o monstro Ele vai pra um lado, eu vou pelo outro Já que a gente consegue abrir essa porta pelo lado de dentro, né? Então ele veio pra um lado, eu fui pelo outro Então aqui a gente abriu todas as celas Mas a que importa é a do prisioneiro aqui, né? Na cela do lado ali existe uma granada Que vai ser útil pra gente Caso você queira fazer o final verdadeiro Você precisa de uma granada Então é bom a gente já tá acumulando essas granadas Logo no início do jogo, né? Logo no meio do jogo, enfim Aqui na minha jogada Eu acabei não pegando essa granada Depois eu tive que voltar pra buscar ela Porque me fez falta pra fazer o final do jogo Mas como eu falei, né? Depois a gente explora isso aqui perto do final Pra gente fazer o 100% já tendo Todos os recursos, né? Tendo o alicate, a chave inglesa Que são os dois itens básicos Que permitem o nosso progresso a todas as áreas E aqui a gente pegou o alicate Vamos voltar pra sala de save novamente Aí a gente pega o checkpoint lá E de lá a gente se localiza Pros próximos objetivos do jogo Ali o monstro ficou pra trás Então a gente pode correr aqui Então podem ver que o jogo é bem curto, né? Os cenários são bem próximos uns dos outros Na primeira jogada a gente não conhece o jogo Na primeira jogada a gente não conhece o jogo A gente se perde bastante Mas a gente pode ver ali que os objetivos são bem próximos uns dos outros Então agora A gente Vai pegar a alavanca do detonador Já que Agora a gente teve acesso Ao alicate, né? Então voltei pra sala de save Só pra gente se posicionar melhor E aqui é aquela entrada Que tava marcada no mapa, né? Para os túneis Então a gente vai atrás do outro 50% do jogo, né? A gente pegou a dinamite Agora a gente vai atrás da alavanca do detonador Pra tá explodindo a dinamite Como a gente tem o alicate A gente pode quebrar isso aqui E aqui Essa área tá alagada A gente precisa puxar essa alavanca Pra tá drenando essa água Mas a energia tá desligada Então a gente avança aqui Tem uma alavanca ali na frente Pra gente ativar a energia Pra essa área Se eu não me engano Existe até um documento do jogo Que mostra As alavancas ali Pra gente tá ativando Quando a gente ativa uma Vai ativar as outras Que tão mais pra frente Enfim Não me lembro se existe Esse documento no jogo Eu acho que tem Mas independente disso, né? A gente puxa essa alavanca E volta lá pro Começo Pra gente Drenar essa área Então voltamos aqui Eu lembro que tem um documento Que Um personagem fala Que a gente não pode Ficar brincando Trollando com essas alavancas, né? Que a gente deve puxar Apenas em extrema necessidade Ou quando ele mandar Então eu me lembro Bem claro desse documento, né? E aqui A gente puxa Isso aqui pra Desobstruir o caminho A gente puxou aquela tábua, né? Ou empurrou E vamos empurrar esse Caixote Que está Travando a gente aqui Não dá pra passar do lado dele Vamos empurrar ele aqui Pro lado então Onde tem essa abertura E aqui é bem escuro E essa área aqui Vai ser difícil De eu estar mostrando no vídeo Porque Ela é toda Essa área é toda Fumaçada Então como eu não peguei A máscara de gás A nossa visão Vai ficar bem difícil Mas eu vou Avançar de uma forma Bem devagar Pra gente não se perder Pra facilitar A nossa exploração Então aqui são os túneis Que eles falam, né? Os túneis romanos Aqui também tem uma conquista De a gente atirar Nos inimigos Que vão aparecer aqui Como na minha jogada Eu fiz ela bem enruchada Eu peguei pouca munição Então eu não tenho muito recurso Pra estar atirando Nesses caras Caso você tenha feito A exploração completa Aí você consegue Fazer isso aqui agora E aqui eu vou puxar Esses caixotes Porque na volta Eu vou ter que passar por cima Eu vou ter que subir Nesses caixotes Pra poder voltar Então a gente já deixa O caminho pronto Pra não perder tempo Na volta Aí eu vou empurrar Isso aqui Que aí daqui A gente já consegue subir Depois na volta E como eu falei, né? Aqui tá bem esfumaçado Mesmo usando a lanterna Não vai ajudar muita coisa Então eu tô avançando Bem devagarzinho Aqui também é uma parte Que é bem labirinto Aí a gente avança Bem devagarzinho Tem um cara aqui Atrás da porta Eu vou jogar a granada Mas eu acho Que não vai pegar nele não Eu acho que ele tá Na outra sala Depois que eu joguei a granada Que eu lembrei Eu acho que ele tá Na sala mais adiante ali Dá pra dar tiro nele também Mas como eu tô Com pouca munição Tô meio poupando munição Olha, ele deu o tiro Ele deu pra localizar ele bem, ó E aqui na fumaça Parece que nem ele Tá vendo a gente, ó O outro tava ali atrás, ó Eu joguei a granada Não matou ele Mas ele tava ali atrás Ó, munição pra pistola Importante Bem importante E aqui Se você não tivesse pego Se você não tiver pego A escopeta ainda A gente pode pegar A escopeta desse cara E o tempo de recarga Das armas É muito lento Vamos recarregar aqui Tem só um tirinho Só Só um tirinho Na pistola E aqui vamos Se localizar, né Acho que não tá dando Pra ver nada No vídeo, né Mas infelizmente O jogo é assim, né Mas a gente Já tá chegando No objetivo Dessa área Não está muito longe Aqui já estamos chegando No final Aqui tem uma granada Também Que a gente já vai utilizar Pra abrir uma porta Quer dizer Uma das formas De a gente abrir a porta, né Como eu falei Você pode utilizar Da sua criatividade Eu não sei se tem Algum tijolo aqui pra trás Poderia ser utilizado Também pra Quebrar a porta Já que a porta É de madeira Mas eu vou utilizar A granada Na minha jogada Então essa estátua aqui Ajuda a gente A se localizar, né No final Dessa área E vamos jogar A granada Nessa porta De madeira Porque a nossa Alavanca Do detonador Já está ali E pra você fazer O final Verdadeiro O final completo Você também Precisa de um item Que tá logo adiante Aqui Então já deixo Ele no vídeo, né Como é um item Chave Eu vou mostrar A localização Dele certinho Então aqui A gente tem A alavanca E por enquanto Nós vamos voltar Ainda Vamos avançar Um pouquinho mais Pra gente A gente tá pegando Esse item Que é importante Pra gente fazer O final verdadeiro Que é o coelho De brinquedo E esse coelho De brinquedo Explica muita coisa, né Pra gente entender O que que tá acontecendo Aqui Já que O monstro Tem um apego Emocional com esse coelho Então a gente Então a gente utiliza Então a gente utiliza Pra fazer um dos finais Do jogo E esse coelho Vai tá numa área Que a gente teve acesso No começo do jogo E aí o momento Spoiler aqui, né Também no finalzinho Do vídeo No final do jogo Então Me sinta vontade Pra falar do spoiler Aqui Então a gente voltou Pro começo Onde a gente Encontrou O nosso companheiro De batalha Ele tava caído Aqui bem no comecinho Do jogo E a gente resgatou ele Ficou pra trás A chapa dele E ficou pra trás Também o coelhinho Aí tem a descrição Desse coelho também Tem uma musiquinha Enfim Então esse coelhinho Era do nosso companheiro, né E aí explica Por que que o monstro Tem um apego Com esse coelho, né Quem é esse monstro, né Aí fica Fica claro aqui Pra gente Nesse final A gente fazendo O final completinho, né Utilizando o coelho E aqui vamos voltar Pelo caminho que a gente veio Até a sala de save E aí com esses itens A gente já tá pronto Pra finalizar o jogo Como eu falei O jogo é bem curto Se a gente fizer Os caminhos objetivos, né Mas mesmo explorando 100% Também o jogo Não é tão extenso, né Ele tem um tamanho Parecido com Aqueles Resident Evil Clássicos Que se você explorar 100% Numa primeira jogada Você demora muito Mas sabendo Onde estão os itens A nossa jogada Fica bem rápida, né A gente gasta Pouco tempo Pra terminar o jogo Mesmo fazendo completo Então Tô voltando Bem devagar aqui Porque é um labirinto Do caramba Ainda com essa fumaça, né É difícil Da gente se localizar Aqui Mas Consegui chegar Onde eu pus Aquelas caixas Pra gente subir Aí a gente pula Aqui por cima E agora Acho que já estamos Bem perto Da saída disso aqui Agora essa área Que já é menos Esfumaçada Dá pra gente Correr um pouquinho Mais Essa área Só é escura, né Ela só é escura Não é tão Fumaçada E aí Voltamos Aqui eu peguei Tanto pano Na jogada No fácil Que acaba Que a gente tem Tanto item De cura Por isso que eu Nem me preocupei Muito em Sofrer algumas Porradas Então voltando Aqui por aquele Túnel Inundado A gente volta Pra sala de save E a partir da sala de save A gente já faz Os dois finais, né Aconselho É pra gente Fazer completinho Quem quer Pegar as conquistas Do jogo Salve o jogo Na sala de save E já faça Os dois finais Aí você Já vê como Que são os dois Na sua jogada Já faz o final Completinho E o final O segundo final Já que o jogo Tem essa possibilidade Da gente salvar Antes, né Aí a gente salva Já faz os dois finais Numa jogada só E aí as próximas jogadas Ficam pra completar As conquistas, né Tem conquista De você terminar O jogo Sem salvar Sem utilizar O baú Sem descartar Nem armazenar itens Na verdade, né Pegando só o que foi essencial Então com esse vídeo A gente consegue pegar Apenas o que é essencial E aí principalmente Na jogada No fácil Você consegue Fazer essas conquistas De não utilizar O armazenamento E nem o descarte De itens Então tá aqui Voltamos pra nossa Área perto da sala De save Vamos utilizar A alavanca Pra tá explodindo A dinamite E abrir caminho Pra gente sair Desse lugar E aí com isso A gente pode fazer Os dois finais, né A gente já faz Os dois finais Neste vídeo Já mostrando O que você vai precisar Pra fazer cada final Então aqui Explodimos o caminho Vou voltar Pra sala de save Porque eu já gravo Meu jogo Eu já faço Os dois finais Aqui também Então vamos gravar Aqui Jogo salvo E pro final Verdadeiro O final completo Onde a gente Derrota o monstro Você vai precisar Basicamente Do coelho Vamos precisar Também de combustível E uma granada Pra gente poder Quebrar um caminho Ali Pra explodir um caminho Então de posse Desses três itens A gente avança Aqui Abriu um buraco No chão A gente cai por ele E vamos avançando O jogo Dá aquela travada Pra carregar A próxima área Aqui uma área Bem escura Mas estamos Próximo De sair Dessa área Vamos tirar Os obstáculos Do caminho E aí A gente passa Aqui por baixo E vamos chegar Numa área Mais ou menos Externa Já na área Final do jogo Então aqui A gente tem Os dois finais Acessíveis Nesse momento Vamos fazer primeiro O final completo Derrotando o monstro Eu vou aqui Pra esquerda Porque Aqui tem uma área Que a plataforma É de madeira Então eu vou Jogar o coelho De brinquedo Nessa área Porque O monstro Tem um apego afetivo Com esse coelho Então ele vai vir ali Atraído pelo coelho E a gente joga Combustível aqui do lado Então o monstro Pega o coelho Dá uma olhadinha Vamos sair de perto Aí a gente joga A granada nele Com isso A gente vai explodir Essa área E já era monstro Finalizado Agora a gente pode Sair daqui com calma Esse é o final Completo E acaba sendo Mais fácil De fazer Se você tiver Acesso Nesse momento A uma granada E combustível E o coelho Se você tiver Pego ele lá No finalzinho Daquela área Onde a gente pegou A alavanca Aí aqui Eu tô arrastando Essa caixa Porque o final De você fugir Você arrasta Essas caixas Pra cá Porque essa porta Não vai ter quebrado Então você passa Por cima dela Mas nesse final Completo A porta se quebrou A gente passa Aqui direto Aí subimos aqui Aí vai mudar Alguma coisinha Ou outra Em relação ao final Que eu chamei De final fuga Que é o final Que você foge Sem derrotar o inimigo Sem derrotar o monstro Então esse seria O final O final completo Derrotando o monstro E Destruímos o mal Por enquanto Certinho Algumas coisas aqui Como eu falei São parecidas Mas basicamente A diferença é essa Que o monstro Não está atrás da gente mais E este é o final Completinho Que o pessoal Tem colocado como O final verdadeiro Do jogo E aí na sequência Eu vou carregar Meu save E vou fazer O final Que seria O final fuga O final Onde a gente Corre Do monstro E deixa ele vivo Então carreguei O save Cheguei na área final E esse final É mais difícil Porque enquanto A gente está Carregando as caixas Para o lugar Onde a gente deve Passar O monstro Está seguindo a gente Então eu vou Atrair ele aqui Para longe A gente vai Atraindo ele Para longe Da área Onde a gente Vai arrastar As caixas E aí quando ele Estiver longe Daquela área A gente avança E coloca As caixas No caminho Ele vem Devagarzinho Mas quando A gente estiver Nas caixas Ele vai rapidão A gente começa A mexer nas caixas E ele já está Do nosso lado Aqui tem um sistema Também Para a gente Levantar Essas plataformas Você pode Se utilizar Disso Para estar Atrasando O monstro Também Aí fica A seu critério Aqui no fácil Eu apenas Fiquei dando Voltas Aqui E deu certo Demorou um pouquinho Até o monstro Ir para os lados Que a gente Queria Para ir Para longe Do final Mas deu certo Então a gente Arrasta essa caixa Maior Ali para perto E depois a gente Traz a caixa menor Fazendo uma espécie De escada Para a gente Passar por cima Daquela parede O monstro Já está aqui Do lado Agora a gente Atrai ele Lá para o final Do cenário Agora a outra Caixa é mais fácil Já que ela é Mais leve É uma caixinha Menor Aí a gente Atrai o bicho Para cá Podemos fazer barulho Inclusive Para estar atraindo ele Com a lanterna Tentar atrair ele Bem para o final Do mapa Atrair ele Bem aqui Para trás Vamos fazer barulho Para ele vir Atrás da gente Na hora que ele vier A gente vai embora Bom, ele vem Pelo lado de cá A gente vai Pelo lado de lá Acho que agora Ele está longe Vai dar tempo De puxar a caixa Embora ele possa Pegar os atalhos Pelo meio do mapa Ao invés de dar a volta No mapa Mas eu tentei Atrair ele Para mais longe Possível Acho que deu certo Agora é só Puxar aquela caixinha E passar por cima dela A gente faz a escada Para estar passando Para o outro lado Então vamos puxar Essa caixinha aqui Esse sistema De arrastar itens Eu achei muito ruim De jogar Mas é proposital Justamente para Oferecer dificuldade Para o jogo Mas eu achei muito ruim Então formamos a escada Agora a gente passa Aqui por cima E o monstro Ficou para trás Não necessariamente Ele pode pular Aquilo ali Facilmente também Mas a gente consegue Fugir dele E agora vai ter A diferença aqui No final também Vai ter uma pequena mudança Certinho Então é isso Vou deixar o finalzinho Passando aqui E como eu falei Esse vídeo Ele é apenas um Mini detonado Mostrando os itens essenciais Mostrando os itens essenciais Mas futuramente Eu gravando mais coisas Eu deixo na playlist Então navegue por lá Caso você queira Ver localização de outras coisas Do jogo Certinho Abração a todos Fui Estão Estrela! Estrela!